Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Emoji Diferente Time 7 Boruto! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Agora bora para o jogo! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! Se inscreve no canal e se inscreve no canal! E aí, qual é o seu nível ninja? Conta pra mim nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve no canal! Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!